Você vai participar ou foi chamado para participar de uma audiência trabalhista e está cheio de dúvidas, não sabe o que fazer, você não sabe, por exemplo, por que eu fui chamado para essa audiência? O que eu vou ter que falar? O que eu posso e o que eu não posso falar? Quem é que vai estar presente no dia dessa audiência? Será que eu sou obrigado a ir? Que documento que eu preciso levar? E ah, será que vou ter algum desconto lá no meu salário? Calma, eu sei que são muitas dúvidas, eu sei que muitas pessoas têm medo, têm um certo receio da audiência, mas se você se enquadra em alguma dessas dúvidas, fica calmo, fica tranquilo, porque eu vou esclarecer aqui todas elas para você. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Eric Magalhães, advogado e sócio do Magalhães e Moreno, e para mim é um prazer estar aqui com você. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, já te convido a se inscrever, porque toda semana nós divulgamos aqui vídeos informativos sobre os seus direitos. Vamos entender primeiro o que é um processo trabalhista e como ele se inicia. Então, um processo trabalhista, via de regra, é movido por um ex-empregado que decidiu processar a empresa, e aí então é agendado uma audiência. Nessa audiência, o juiz agenda ali uma data para que o empregado e a empresa juntamente com as suas testemunhas sejam ouvidas, e através do depoimento da testemunha que o juiz vai conseguir decidir quem está certo ou quem está errado naquele processo. Então, a testemunha é uma parte muito importante porque ela contribui com a justiça, para que o juiz decida e ele decida corretamente e sabiamente de acordo com essa prova. Então, se você foi chamado para uma audiência, você tem um dever para com a justiça. E esse dever para com a justiça é falar a verdade para que a justiça consiga resolver aquele processo. E alguns cuidados você precisa ter para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo. Mas antes de eu falar quais são essas precauções, existem duas formas de você ser chamado para uma audiência. A primeira é quando você é convidado pelo seu colega de trabalho ou pela empresa, onde você não é obrigado, num primeiro momento, a comparecer naquela audiência. E existe a forma onde você é intimado pela justiça. E aí sim, o juiz decide que você precisa comparecer. E caso você não compareça, você pode sofrer como consequência uma condução coercitiva, que é quando o oficial de justiça vai te buscar para te levar forçadamente até aquela audiência, além de ter que pagar uma multa. Então, é sempre importante que você esteja à disposição da justiça para que você possa falar a verdade. E falando em verdade, o que você vai falar então na sua audiência? Apenas a verdade. Porque testemunha que mente pode ser processada e presa pelo crime de falso testemunho. Isso está previsto lá no artigo 342 do Código Penal, que diz que a testemunha que mente pode sofrer como consequência pena de reclusão e também ter que pagar uma multa. Não adianta você ficar com medo e querer tentar ajudar a empresa, inventar uma história, porque, afinal de contas, o prejudicado pode ser você. E aí, o que eu recomendo que você faça? Como que você vai falar para a empresa isso? Se a empresa te convidar para ser testemunha dela, diga que sim, que você pode ser testemunha dela, mas já adiante que você está ali para dizer a verdade, porque você sabe, diga para a empresa, que mentir em juízo é crime. Diga para a empresa ainda que você, pela sua índole, pelo seu caráter, você não mente. E que se você mentir, a empresa não vai poder confiar em um funcionário que mente. De modo que, veja, perceba, você vai estar dizendo a verdade e a empresa ainda vai ter motivos para valorizar o seu caráter, valorizar a sua índole. E você não vai ter nenhum tipo de prejuízo na empresa. Se a sua empresa ainda tiver um código de ética, você pode utilizar o código de ética da empresa para dizer, olha, inclusive essa empresa tem um código de ética que diz que eu tenho que ser uma pessoa de caráter, de valor, que eu não posso mentir, que eu não posso prejudicar uma pessoa, que é o que a grande maioria dos códigos de ética da empresa trazem. E fazendo isso, você vai estar demonstrando para a empresa o tipo de bom funcionário que você é. E uma outra coisa que você precisa prestar atenção é que a testemunha não pode ter interesse em favorecer ou em prejudicar ninguém. Veja só, se o seu colega de trabalho te convidou para ser testemunha dele, você não tem que ter interesse que ele ganhe o processo. Da mesma forma, você não tem que ter interesse em prejudicar a empresa. Se a empresa convidou algum funcionário que está trabalhando para ser testemunha da empresa, ele não tem que tentar dar um jeitinho para ajudar a empresa porque ele está com medo de sofrer algum tipo de penalidade na empresa. Lembre-se, o dever da testemunha é dizer sempre a verdade. Uma outra dúvida comum é, quem é que pode ser testemunha? Olha, qualquer pessoa pode ser testemunha, menos as pessoas que têm interesse, que eu acabei de dizer, os amigos íntimos e os parentes. Esses aí não podem ser testemunha. Agora, a testemunha, ela deve comparecer no fórum sempre com seus documentos pessoais, especialmente o seu RG e CPF e a sua carteira de trabalho. É importante também que a testemunha saiba que ela não pode comparecer com qualquer tipo de roupa lá no fórum. É proibido que você compareça no fórum usando shorts, bermuda, calção, mini saia, mini blusa, camisa regata, chapéu, boné. Então, quando você for no fórum ser testemunha, compareça ali usando, não precisa usar social, mas compareça ali usando uma calça jeans, uma camisa, uma camiseta, um tênis. Legal, agora você já sabe de tudo isso, você vai precisar entrar lá na salinha onde está o juiz e agora. Então, ok. Quando você entra lá na sala de audiência, para você ser realmente uma testemunha, você vai encontrar ali o juiz, sentado sempre na frente, você vai encontrar ao lado dele o servidor que está elaborando a ata de audiência e você vai encontrar o advogado, o representante da empresa e o reclamante que é a pessoa que está processando a empresa juntamente com o seu advogado. E se o processo não for segredo e justiça, muitas outras pessoas podem estar ali na sala de audiência, tanto advogados quanto outras pessoas comuns. E agora chegou o seu momento de falar na audiência. Então, lembre o seguinte, você vai responder a todas as perguntas. Aquilo que você souber, não se responde. Aquilo que você não souber, seja claro e objetivo. Não sei. Se você não se recordar de alguma coisa, é só dizer que você não se recorda. E a dica que eu te dou aqui é a seguinte, que a sua resposta seja muito curta e objetiva. Porque quanto mais curta o objetivo ela for, mais fácil o juiz entenderá. E o juiz também tem muitas audiências, então ele não pode ficar ali gastando muito tempo em respostas longas, que também podem prejudicar na interpretação que o juiz vai dar àquela sua resposta. Agora, uma outra dica que eu dou e é muito importante para você é a seguinte. Pode ser que seja feito uma pergunta para você, que você não vai lembrar exatamente da resposta ou de toda aquela situação. Então, deixe claro para o juiz que você acha a sua resposta, que você não se recorda exatamente. Responda, mas deixe claro para o juiz que você está com dúvida naquela sua resposta, porque fazendo isso você não vai ter nenhum tipo de problema lá de o juiz achar que você está mentindo. Por fim, quando terminar o seu depoimento, você pode pedir um atestado de comparecimento, e aí você não vai poder sofrer nenhum tipo de desconto ou de penalidade lá na sua empresa, caso você tenha perdido um dia de trabalho para ser testemunha. Enfim, pessoal, essas são algumas dúvidas que eu queria trazer aqui para vocês, mas nós também temos um vídeo aqui bem detalhado sobre testemunha, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora, eu que você só testemunha. Vou testemunhar aqui agora que você está curtindo esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, você já vai inscrever no canal. E eu sei que é verdade que você vai fazer isso agora. E desde já você conta com o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.